Fala meus queridos, Rafael Nascimento na área e hoje eu quero te trazer um livro que basicamente ele vai reprogramar o seu cérebro, ele vai reprogramar a sua mente. E eu lembro que quando eu comecei a ler esse livro, que eu acho que foi ano passado, ano retrasado que eu fui ler esse livro, eu resolvi ler ele porque eu vi que várias pessoas que estavam ficando milionárias nos últimos anos, estavam falando muito bem dele. E é por isso que ele tem que estar aí na tua estante também. E hoje eu vou te mostrar a essência desse livro. O livro que eu estou falando basicamente é esse aqui, tá? Segredos da Mente Milionária. O próprio nome já fala muita coisa sobre o livro, né? Então a gente já consegue ter uma noção. Esse livro é essencial para quem quer empreender ou até mesmo para quem está buscando autoconhecimento. Mas o mais legal desse livro, cara, é que ele foi escrito por um multimilionário que na verdade ele teve situações adversas na sua infância. Ou seja, ele não nasceu em berço de ouro, ele não teve lá grandes condições, os pais dele não tinham lá grandes condições. Tanto que quando esse cara, ele tinha 13 anos, ele entregava jornal e vendia sorvete na praia para ganhar dinheiro. Esse cara, o nome dele é T. Harvey Aker. T. Harvey Aker. Isso. Se caso eu tiver falado errado, me corrija aqui nos comentários, por favor. Mas basicamente, com 13 anos, esse cara vendia sorvete na praia, entregava jornal para ganhar o dinheiro dele, porque ele não era multimilionário. E também, logo depois, ele conseguiu se formar em administração e logo depois ele resolveu empreender. Ou seja, ele abriu uma loja, começou a trabalhar, começou a abrir franquias, o negócio dele começou a expandir, a marca dele começou a ter valor, começou a crescer. E ele vendeu essa marca depois e ficou milionário com a venda do empreendimento dele. Mas aí você deve estar pensando, cara, então agora esse cara zerou a vida. Depois disso, Rafael, agora é só ele curtir. Não. Ele, depois de dois anos, na verdade, em menos de dois anos, ele perdeu toda a fortuna. Ele ficou sem nada. E depois disso, ele tentou entender, cara, o que eu fiz para perder tudo isso? O que eu fiz de errado? O que está acontecendo? Onde é que eu posso mudar? Um exemplo, né? E aí, basicamente, ele trouxe no livro Segreza da Mente Milionária, todos os padrões que ele identificou para uma pessoa ter uma mente mais próspera, uma mente milionária e não perder o dinheiro. E esse livro explica muito o porquê várias pessoas que ganham a Mega Sena, perdem dinheiro, pessoas que têm muita fama e depois perdem tudo. Esse livro explica muita coisa. E hoje eu vou te mostrar os detalhes deles aqui. Lá, vou te mostrar lá em casa, na verdade. Eu vou ir para casa agora e lá a gente vai te mostrar isso no detalhe. Esse livro tem 17 códigos que te passam aí, os 17 códigos da prosperidade. Mas eu vou te mostrar a essência em si, que é o que mais vale para ti. Eu tenho certeza que se você começar a aplicar já hoje essa essência, já vai começar a acontecer uma transformação muito grande na tua vida. Assim como aconteceu na vida de várias pessoas que leram esse livro. Beleza? Tamo junto e bora lá em casa que a gente vai começar essa explicação aí. Beleza? Bora lá! Tchau, 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 tchau. Vamos lá então. Mas antes de qualquer coisa, deixa o teu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode curtir esse conteúdo. E também, se você chegar no final do vídeo e não curtir alguma coisa, comenta aqui embaixo. Pode ter certeza que se for uma crítica construtiva, eu vou levar em consideração, tá? Como eu falei lá no carro, o livro em si, ele se baseia em 17 códigos que mostram como que pessoas comuns conseguem fazer milhões e também como que pessoas comuns não conseguem fazer e o porquê elas não conseguem fazer. É óbvio que eu não vou te passar aqui os 17 códigos, senão esse vídeo ficaria imenso. Mas eu vou te passar uma base bem boa que vai conseguir fazer com que você já tenha resultado se você aplicar o conteúdo de hoje. A maior lição que o livro nos mostra é que nós somos o que nós pensamos e o que acreditamos. Ou seja, o nosso comportamento, ele influencia 100% na nossa conta bancária. Na nossa infância, tudo que a gente vive, tudo que a gente ouve, nós guardamos na nossa mente. Então é nessa fase que nós mais criamos crenças. Crenças essas que depois vão nos limitar em diversos âmbitos da nossa vida. Tanto financeiros quanto pessoais. Se nós pararmos para pensar no âmbito financeiro em si, você é do tipo de pessoa que acha que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é uma coisa ruim, que quem tem dinheiro é desonesto, que dinheiro não é de Deus ou alguma coisa desse tipo. E são frases que nós ouvimos de pessoas próximas ou até mesmo de nossos pais, que muitas vezes não sabem. Mas essas frases vão criar depois crenças que vão nos limitar muito na nossa vida adulta. E o Ecker, ele mostra perfeitamente no livro o quanto isso vai fazer com que nossa vida financeira seja conturbada. Porque se você acha alguma coisa suja, você nunca terá aquilo. Se você acha o dinheiro ruim, você nunca terá ele. E é por isso que muitas vezes nós passamos anos... Olha a moto. Nós passamos anos tentando administrar o dinheiro e não conseguimos. Passamos anos trabalhando só para pagar contas e o dinheiro nunca para na nossa mão. Basicamente, você precisa destruir essas crenças. Ou melhor, ressignificar essas crenças. Elas vão, sim, interferir completamente nos seus pensamentos futuramente. Para a gente entender um pouco melhor sobre isso, existe o processo de manifestação. Onde esse processo nos leva a ter o resultado. Ou seja, pensamentos geram sentimentos, onde sentimentos levam ações e ações são igual a resultado. Se a gente parar para analisar aqui, tudo está interligado. Não tem como eu ter resultado ser antes de eu ter pensado. Não tem como eu ter resultado ser antes de eu ter agido. E se a gente olhar aqui mais a fundo, o que diferencia as pessoas de sucesso são as formas de lidar com seus pensamentos. Porque elas identificaram que o resultado é fruto do início desse processo. Ou seja, os pensamentos. Se você vai montar um negócio e você começa a pensar, eu tenho um aluguel para pagar, eu tenho um funcionário para pagar. Ai meu Deus, vai dar errado, vai dar merda, não sei o que, não sei o que. Porque esses teus pensamentos vão te levar a sentimentos ruins. Ou seja, energias negativas, pensamentos negativos que vão te levar para ações piores ainda e com certeza resultados horríveis. As pessoas de sucesso, elas não perdem tempo. As pessoas milionárias não perdem tempo pensando em coisas ruins. Elas não ficam choramingando, não ficam resmungando. Elas focam na solução daquilo lá que vai gerar o resultado para elas. E elas passam todo o processo pensando de forma positiva, obviamente, para gerar sentimentos bons que vão fazer com que elas tomem ações assertivas. Ou seja, quem entendeu esse jogo aqui, está dominando todo o resto e principalmente está dominando a sua vida financeira. Ah, legal Rafael, parece muito fácil. Mas como é que eu faço para mudar o meu pensamento? Então agora você já sabe onde é que você está falhando, onde você pode estar falhando, para que todo esse processo aqui chegue no final e dê errado. Então agora você já sabe onde é que está o maior gargalo do seu problema em si. Mas existe sim uma forma de você começar a reprogramar isso. E uma das primeiras coisas que você precisa fazer é parar de pensar positivo. Como assim parar de pensar positivo? Na verdade, não é você parar de ser positivo. É você parar de só pensar positivo. Um exemplo, se você está sem nenhum real hoje e você começar a pensar, eu estou rico, eu sou rico, eu não sei o que, automaticamente a sua mente vai olhar, vai olhar para você e vai pensar, cara, você está mentindo, Rafael, isso é uma mentira, está mentindo para si mesmo. E é por isso que você precisa começar a visualizar. Porque visualizar é um pouco diferente do que ficar pensando positivo. Visualizar é quando você já se imagina com o dinheiro no bolso, você já se imagina gastando o dinheiro que você ganhou, você já se imagina curtindo a vida que você quer. Isso cria uma imagem no seu cérebro que, automaticamente, vai fazer com que os seus pensamentos mudem e isso sim vai trazer os resultados que você quer, certo? Então, começa a praticar isso. Isso é uma das atividades que tem para você começar a mudar algumas crenças. Começa a visualizar ao invés de só pensar. Começa a visualizar como que você quer, o que você quer ter. Começa a visualizar você já sentindo aquela emoção. Se você conseguir sentir o cheiro de algo que você quer, se você conseguir sentir o banco do carro que você quer, se você conseguir sentir a casa que você quer, você já conseguir se visualizar naquilo, você com certeza vai começar a ter pensamentos muito mais positivos porque você vai começar a acreditar naquilo e não como o seu cérebro antes estava pensando. Não, isso é mentira. Você está mentindo para si mesmo. Entenda isso e tudo começará a fazer mais sentido. Essa foi a maior lição que eu tirei desse livro maravilhoso que, basicamente, o nosso comportamento, ele interfere totalmente na nossa vida financeira, ou seja, no nosso dinheiro. Eu sou Rafael Nascimento e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido e eu espero que esse vídeo faça sentido para você. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo, hashtag faz sentido, para eu saber que eu sou bem na sua vida. Então é isso por hoje, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí